Música Bastante, nada era como antes de noite Vejo no seu olhar um desejo Saudades do passado Bastante, nada era como antes de noite Vejo no seu olhar um desejo Saudades do passado Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Tenho certeza que seu pensamento é próspero Passou longe da baliza No festival de discos voadores O amor, quando se revela Não se sabe revelar Expondo todo o seu lixo pra fora Todas as cartas de amor são ridículas Tem certeza que seu pensamento é próspero Passou longe da baliza No festival de discos voadores O amor, quando se revela Não se sabe revelar E pensar que acordei bem diferente hoje Vou falar de um amor perfeito 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 Tchau, tchau Se inscreva no canal Se inscreva no canal Tão cego que não vê Que a maldade dos homens não existe mais E a maldade prevalece Tão cego que não vê Tão cego que não vê E a maldade dos homens não existe mais E a maldade prevalece E a maldade dos homens não existe mais E a maldade prevalece E a maldade dos homens não existe mais E a maldade dos homens não existe mais